Novo Hyundai Creta N-Line Night Edition 2024. Essa é a nova versão top de linha do Creta com motor 2.0 Smart Stream. O interior com decoração predominantemente preta com detalhes em vermelho, com uma conotação mais esportiva na decoração externa por elementos em preto, rodas de 18 polegadas. Esse modelo está chegando às concessionárias da marca inicialmente como uma série especial, limitada a 900 unidades. O preço começa em R$ 181.490. Nessa configuração pintada na cor preta, há duas outras opções de cores, a branca e a cinza silky. O cinza silky é um cinza metálico, todas com rodas de 18 polegadas com um desenho exclusivo. Esse novo Hyundai Creta N-Line Night Edition, ele traz a grade dianteira da configuração N-Line, nós vamos mostrar. Mas agora o interior com revestimento em couro preto, ele vem com alguns detalhes em vermelho de costura, vem com essa soleira indicadora da versão N-Line. Então, um aspecto muito mais sofisticado no interior, o painel digital da configuração Ultimate, ele traz alguns recursos de assistência à condução da configuração Ultimate, que não estavam presentes na configuração N-Line com o motor 1.0 Turbo. O interior tem muito espaço interno, é um carro com 4 e 3 de comprimento, então ele tem saídas de ar-condicionado para os bancos traseiros, vem também com elementos de conexão de energia. O painel é digital nessa configuração mesmo, o painel da configuração Ultimate, ele vem com detalhes em preto, a manopla da transmissão automática de 6 velocidades, ele vem também com elementos indicadores da versão N-Line, os bancos em couro preto, lembrando que é um couro sintético, e esse modelo vem também com o descansa-braço central, que importa objetos. O teto solar é panorâmico, segundo a Hyundai, é uma das maiores áreas vidraçadas do segmento. Esse modelo vem com porta-malas de 422 litros, e vocês podem observar que, sendo a configuração N-Line com conotação esportiva, ele tem também uma saída de escape dupla na traseira. Então, um carro com um visual bem mais esportivo, bem mais agressivo. Uma novidade desse Creta N-Line é exatamente o motor 2.0 SmartStream, com 167 cavalos de potência e 20,6 kgfm de torque. E novamente o teto solar, realmente, com uma área vidraçada muito expandida. E novamente o espaço interno, mas nós estávamos falando em relação à performance. Esse modelo, ele acelera de 0 a 109,3 segundos, ele é bem mais rápido que o Creta N-Line com o motor 1.0 turbo, e já tem um bom desempenho, mas essa configuração bem mais esportiva, ele traz esse desempenho adicional. A dianteira, ela é da configuração N-Line, então está grade totalmente diferenciada, os faróis são full LED, Então, um visual realmente mais esportivo, muito bonito e impressiona bastante por conta desse sistema de posicionamento diurno também em LED. Agora, um aspecto interessante desse carro, ele traz uma série de recursos de assistência à condução, que estão sendo mostrados aí, por exemplo, um sistema de assistente de conversão à esquerda, Então, um recurso extremamente importante. Outro recurso, que é o sistema ativo de centralização em faixa. Então, ele mexe automaticamente no volante e sinaliza para o motorista, se ele perceber que o motorista está adormecendo, está perdendo o controle do carro, ele ativa um controle no volante que mantém o carro centralizado na pista. Evidentemente, esse recurso, ele demanda uma atenção do motorista. Ele vem também com piloto automático adaptativo, ele mantém a distância automática em relação ao veículo que vai à frente. Então, quando o veículo sai da faixa do radar, ele automaticamente retorna à velocidade pré-programada. Vem também com um faixo auto adaptativo, Então, ele funciona de uma forma automática para não permitir o ofuscamento do carro, que vem em sentido inverso. Então, uma série de recursos de assistência à condução que estavam presentes na configuração Ultimate, agora chegam nesse também. E esse modelo, ele vem também com câmeras que trazem informações, por exemplo, de ponto cego, com um aumento de 25 graus no sistema de detecção. Então, um recurso aí também extremamente interessante do ponto de vista de segurança ativa, assim como esse elemento que coloca no cluster de instrumentos a imagem do carro que está em posição de ponto seco. Esse modelo, ele vem também com um sistema de frenagem autônoma de emergência. Então, caso a pessoa esteja distraída, ele vai fazer a frenagem automática, caso o motorista não perceba pedestres, ciclistas ou outros carros. Então, um recurso também extremamente importante de segurança, que estava presente apenas na configuração Ultimate, e agora chega nessa configuração N-Line, que é a nova top de linha do Creta, com motor 2.0 Smart Stream, e vem também com a câmera 360 graus, que facilita bastante as manobras em baixa velocidade. Então, esse é o novo Creta N-Line Night Edition, já está chegando às concessionárias da Hyundai do Brasil, agora em abril de 2023.